Após ser seduzido pelo seu antigo coronel Zé Ruela com um acordo de merda, ex-veterano com memória de elefante e corpo suado, precisa voltar ao seu antigo campo de prisioneiros para tirar selfies. Rambo 2, a missão, é uma verdadeira obra-prima do cinema testosterônico do período, com muita violência cartunesca, anúncios nada discretos da Coca-Cola e cabanas de palha explosivas. Murdoch, eu vou aí e vou pegar você. E venha conosco conhecer um pouco mais dessa história. O filme foi dirigido por George P. Cosmatos e teve seu primeiro rascunho de roteiro pelas mãos de James Cameron, que originalmente colocava Rambo com um ajudante alívio cômico bem maneiro que seria interpretado por John Travolta. Entretanto, Stallone rejeitou essa ideia quando viu que boa parte dos diálogos legais pertenciam ao seu sidekick, e decidiu que seria melhor fazer do filme um projeto solo. O tratamento inicial de autoria de Cameron acabou sendo visto por muitos produtores em Hollywood antes das câmeras começarem a rodar, incluindo os picaretas Menahem Gollum e Oran Globos, da famigerada Canon Films. De posse do material, eles conseguiram apressar a produção de sua própria cópia descarada, a capenga aventura Braddock, o super comando, com o monólito Chuck Norris no papel principal, que chegou às telas seis meses antes de Rambo. A locação original seria a Tailândia, substituindo de maneira apropriada o Vietnã, onde boa parte do filme se passa, mas pela logística, eles acabaram realizando as gravações em Acapulco, no México. Como o país não tinha uma grande população asiática, a equipe de produção teve que vasculhar todos os restaurantes chineses locais para encontrar extras que pudessem passar por vietnamitas. A sequência de abertura foi planejada para ser filmada em uma prisão de verdade, mas com exceção do clube onde a turma do Chaves passa as férias, não haviam muitas locações nas proximidades, muito menos uma prisão. Assim sendo, a localidade onde o Coronel Troutman encontra John Rambo foi modificada para uma pedreira penal. Todas as tomadas da base militar foram feitas em uma pisa de pouso da Força Aérea Mexicana, e os logotipos foram pintados por cima ou obscurecidos com os soldados reais sempre filmados de costas para a câmera ou longe o suficiente para que ninguém perceba seus bigodes de chespirito. A enorme estátua de Buda usada na sequência de abertura foi dada ao comandante militar mexicano local como lembrança e agradecimento após as filmagens, deixando o rapaz muito satisfeito, mesmo quando lhe foi informado que era apenas um objeto de cena feito de poliestireno expandido e muita tinta dourada. O ator Dolph Lundgren foi inicialmente contratado para atuar como o tenente-coronel Podovski, Mas quando Stallone percebeu que ele era o mesmo homem com quem estaria trocando sopapos em Rock 4, interpretando o monossilábico Ivan Drago, ele resolveu pagar o contrato por fora. Numa sacada de multiverso involuntária, Martin Kove, que interpreta o bajulador soldado Erickson, fez o papel do malévolo John Kreese em seu filme anterior, Karate Kid, A Hora da Verdade, Sendo o principal antagonista da obra, um veterano do Vietnã que se torna um corrupto sensei de Karate. A água infestada de merda de porco onde John Rumble acaba sendo colocado de molho não era realmente uma água coberta de coliformes fecais. Em vez disso, foi despejada uma grande quantidade de café instantâneo no local para conseguir a aparência escura e turva que a equipe desejava. A música tema do filme Peace in Our Life foi interpretada pelo irmão de Sylvester Stallone, o cantor e compositor Frank Stallone. O artista também fez uso deste cabide de emprego nepotista para divulgar seu trampo em outras trilhas sonoras de longas onde seu irmão atua, como em Rocky, Um Lutador e sua sequência. A dupla Stallone e Martin Cove brigaram em uma discoteca mexicana durante as filmagens, já que devido a sua fama, o protagonista esteve constantemente recusando ofertas para dançar com mulheres, até que o namorado corno manso de uma destas se doeu, porque o ator estava se achando bom demais para dançar com sua companheira. Teve início um quebra-quebra generalizado e os guarda-costas do astro tiveram que intervir pegando o boi na verde nos ombros e o retirando do local. Quando a personagem de Julia Nixon, Cobal, morre nos braços de Rambo após uma emboscada, deveria haver um zoom triplo enquanto Stallone gritava não, ecoando três vezes pela mata virgem. Durante uma exibição teste, o público realmente caiu na risada com esta sequência e, assim sendo, ela foi rapidamente reeditada para a forma atual. Rambo 2 A missão foi um enorme sucesso de bilheteria em seu lançamento, gerando um template para obras do gênero Homem vs Exército e elevando a ação descerebrada à enésima potência. O filme conseguiu ser o único de sua longeva franquia a ter a pachorra de concorrer ao Oscar, mesmo sendo a entrada menos favorita de sua estrela, que o comparou a um desenho animado, contando com uma contagem de corpos tão alta que vitimou até mesmo um dublê que morreu numa explosão mal sucedida, a quem Olonga é dedicado. A obra não é nem tanto um filme, mas sim um catálogo de cenas dos músculos de Sylvester Stallone se contraindo enquanto ele atira com uma metralhadora, sendo uma fonte de inspiração e paródias indispensável a mais de 30 anos. Conheça nosso clube de membros, curta, se inscreva, compartilhe este vídeo nas redes sociais e até a próxima! Próxima!